André, teve eleição na Câmara de Franca? No ano, o presidente pretende continuar com a mesma linha de trabalho de 2015. Eu espero que agora, no ano de 2016, eu consiga terminar, implantar a TV Câmara e a obra estrutural no prédio ficou apenas o elevador para ser feito. Na parte funcional, junto aos funcionários, tem o plano de carreira, que muitos deles já conseguiram alguns benefícios. Portanto, não é difícil administrar essa casa. Nós temos que, no máximo de transparência possível, chamar a sociedade a participar, porque a gente vê, a Câmara tem bons projetos, grandes projetos que ocorrem na cidade passam pela Câmara Municipal, então a população tem que reconhecer a parte positiva da cidade e também estimular com que a população possa vir à Câmara Municipal e exercer seu papel de cobrança, de crítica construtiva, visando o bem da sociedade. André, o tradicional pãozinho deve sofrer aumento no preço nos próximos dias? Deve sim, viu, Pússio? O pãozinho, não é, que está aí presente no café da manhã de muita gente, deve sofrer um aumento na casa de 6% a 10% nos próximos dias. Segundo o presidente do Sindicato das Panificadoras aqui de Franca, esse aumento é devido à alta do dólar, que acabou, claro, aumentando também o preço da farinha de trigo. Daqui a pouco eu volto com mais notícias ao vivo, direto de Franca. Eu volto com você aos estúdios, Paulo Pussi. Agora vamos com o André Massa.